Olá meus amigos, olá minhas amigas, bem-vindos ao Aranha Versus. No vídeo de hoje eu vou ensinar como pegar essa montaria que é o casco caso veloz. É um cavalo estilo unicórnio, muito bonito, eu pelo menos gostei bastante dessa montaria e ela não é muito complicada de se pegar. Na verdade ela não é complicada, demora um pouquinho, mas nada demais, não é muito trabalhosa. Basicamente os passos para você pegar ela é você pegar um item que fica no lado do mapa, lá no canto, nessa área aqui de Tirna Sight. Depois de pegar esse item, o segundo passo é consertar esse item com um NPC, o terceiro é falar com um outro aqui no centro do coração da floresta e pegando o último item a gente vai para a área onde fica o Haru. Matando ele, a montaria já é nossa. Então basicamente é isso, não é nada complicado. Então vamos lá que eu vou mostrar o passo a passo. Bom, primeiramente chegando até aqui, você precisa de um personagem ou que pule... Por exemplo, eu recomendaria se você tiver um caçador de demônios, você fazer com ele, porque fica mais fácil. Mas se você tiver um personagem que usa alguma habilidade para cair devagar, etc, também serve. Ou, para qualquer tipo de personagem, compra um planador gublínico lá na casa de leilões, que é bem baratinho, que também serve. Basicamente, quando a gente chega aqui, nessa área aqui do mapa aqui em específico, a gente precisa subir nesse tipo de raiz aqui, ó. A gente vai precisar pular até lá. E lá vamos, nós! Bom, voltando aqui à minha tentativa frustrada de conseguir subir ali nesse galho de árvore, pro que de personagem para ficar mais fácil. Mas como eu falei, é porque eu não tinha o kit gublínico também na mochila. Com outros personagens, tendo esse kit fica mais fácil. Mas beleza, só para mostrar para vocês aqui com o DH como é. Beleza. Chegando nesse galho, a gente vai seguir aqui por esse caminho. Aqui não tem muito, muito mistério. Dá para fazer com qualquer um mais ou menos normal. Segue por esse caminho aqui, a gente vai encontrar um... Esse, basicamente, esse carrinho aqui no caminho. O que a gente vai precisar? Desse item aqui. Ele fica atrás do carrinho. É o Teia de Almas Rompida, é o Teia de Almas Estragado, Quebrado. Enfim, mas aqui está escrito Rompido. Então, Teia de Almas Rompida. Beleza. Esse é o primeiro item que a gente vai pegar. Na verdade, de item mesmo, a gente só vai pegar esse aqui como primeiro. Os outros procedimentos, em segundo lugar, seria... A gente vai para esse lugar aqui, Burkaina Reluzente. Então, o que a gente precisa fazer? Digita essa coordenada aqui no mapa. A gente vai para esse lugar que a gente vai falar com o NPC, que vai consertar esse item que a gente pegou quebrado. Então, vamos para esse segundo passo. Certo, meus amigos. E como o segundo passo, aqui na Bokaina Reluzente... Depois de pegar o item quebrado, a gente vem para cá, para essa área aqui do mapa. E descendo do ponto de voo, é só a gente ir direto aqui... Falar com esse NPC, Anciã Gwena. Só que, aqui, entra uma questão. Para você poder interagir com ela e poder consertar o item, você precisa ter feito algumas quests. Ou seja, tem algumas missões específicas que você precisa completar. Para você poder interagir e pedir para ela consertar o item. Eu recomendo... Fazer todas as missões de Ardena antes de ir atrás dessa montaria. Para chegar aqui, você já conseguir falar com ela direto. Mas, se você não quiser falar... Você vai ter que procurar essas missões específicas com ela. Uma dessas missões, eu vou deixar o link da descrição do vídeo. Beleza? Aí você faz e depois ela vai vir para esse lugar aqui. Ela chegando aqui, simplesmente você vai falar com ela e vai pedir no diálogo para reparar esse TST e Esquebrado. Certo? Feito isso, está completo o segundo passo. Vamos para o terceiro. Vamos lá. Se o seu pacto for dos Férios Noturnos, depois de liberar aqui o acesso ao Coração da Floresta, basta você falar com o NPC e Sera. É a Dragonesa Verde aqui. Feito isso, vai aparecer um diálogo. E vai dar para você pedir para ela encantar esse TST e Esquebrado para transformar nesse Apanhador de Sonhos aqui. Então, basicamente é isso. Se você é do pacto dos Férios Noturnos, você fala com a Isera aqui, depois de ter habilitado o Coração da Floresta, e ela vai transformar o seu item consertado no Apanhador de Sonhos. Se você não for do pacto dos Férios Noturnos, pelo que eu sei, dá para você pedir para falar com a Dragonesa Verde e Sera, falando com algum dos guardas aqui de fora. Então, fica essa segunda opção aí. Feito isso, e você já está com o item em mãos, agora vem o último e quarto passo, e aí para a zona onde fica o Haro, e dropa essa montaria. Certo, e vamos para o último passo. Aqui, como vocês podem ver, nessa área do mapa aqui, no Vale do Inverno, é onde fica esse raro chamado Égua Noturna. É ele que dropa a montaria. Por coincidência, passando aqui para mostrar para vocês, já está até aparecendo a sombra dele aqui. Porque, assim, de forma normal, não dá para interagir com ele. Então, por isso que a gente precisa desse item, que é o Apanhador de Sonhos. Mas, basicamente, chegando aqui na área, pode fazer duas coisas. Ou você, mesmo sem ver esse raro, você já usa o Apanhador de Sonhos e fica esperando ele aparecer. Ou, caso você já veja ele, igual aconteceu comigo aqui, de aparecer e por coincidência ele já estar aqui, é só você usar. É só você, basicamente, chegar e clicar com o botão direito, desde que eu não tenha inimigo te batendo. E você vai, tipo, para uma outra fase. Ó, você ganha esse botão de Sonhos e da Sombra. Você vai para um reino sombrio. Estando aqui nesse lugar, basicamente é só você procurar ao redor aqui dessa área, para você achar o raro. Pode ser que ele esteja um pouco mais para frente, pode ser que esteja um pouco mais para o outro lado. Mas, caso você não encontre, de qualquer forma, basicamente é só você esperar. Aqui entra uma questão, porque, assim, é um raro forte. O ideal é você fazer um grupo, pelo menos, de umas três pessoas. Um para curar, um para tancar e outro para bater. E fica mais seguro. Entendeu? Ele está ali na frente. Ó, passou aqui. Passando aqui. Não dá para encarar ele sozinho. Então, faz isso. Monta um grupo de, pelo menos, umas três pessoas. Máximo cinco. Também não tem necessidade, não. Aí, você chega... Quais são os passapassos, então, aqui? Só revisando. Primeiro. Vai lá naquela área do mapa aqui. Um personagem ou que pula, tipo DH, ou qualquer outro, mas usa o planador bublínico. Pegou lá o galho quebrado? Vai no NPC, aqui é na Bocaína Reluzente, a Ancianguena. Depois de ter concluído a missão que eu vou deixar lá no... Na descrição do vídeo, para você poder interagir com ela, que ela não... Se você não fizer a missão, ela não vai estar lá. Então, fazendo a missão, ela vai aparecer lá. Você pede para ela consertar o galho. Consertou o galho? Vai no centro aqui, de coração da floresta, e fala com o Iscera. Tem que estar ali, se você é do Pacto dos Férios, tem que estar ali com o coração da floresta liberado. Ela conserta... Aí você falando lá com a Iscera, ela vai transformar o seu item nesse apanhador de sonhos. Se você for de outro pacto, você fala lá fora com o guarda, e ele deve ter uma opção de diálogo para pedir para falar quem Iscera. Falando com ela, é a mesma coisa. Você vai ter o apanhador de sonhos. Pegou o apanhador de sonhos? Vem aqui para essa área de Vale do Inverno, e contorna essa área aqui. Aí é só você usar o item. Esse buff dura 5 minutos. Então, basicamente, quando você achar, você tem que matar ela em até 5 minutos. Só que se acabar esse buff, não tem problema. Você pode usar de novo. É tranquilo. Então, você pode usar toda hora e tal. Acabei chamando ela aqui sem querer. Vou sair para não morrer. Cancelei o buff. Mas se eu quiser usar de novo? Tranquilamente. Você não precisa esperar acabar, por exemplo, para você usar de novo, não. Ah, falta 1 minuto, ainda não matamos. Use o buff de novo. O importante é você estar com o buff ativo. E, basicamente, é isso. Matou, você vai receber a sua montaria. E é isso, meus amigos. Eu espero ter ajudado vocês. Eu agradeço muito a quem assistiu até aqui. Caso você já seja inscrito, eu agradeço muito a sua inscrição. Realmente me ajuda bastante. Caso você não seja inscrito, eu faço aqui o meu convite. Tudo no canal é separado ali por playlist. Pode ser que tenha algum assunto que interesse você. Eu espero que esse seja o caso. E, de qualquer forma, muito obrigado a todos por assistirem. É isso. Fui.